Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã, a irmã Denise, que vai partilhar da Palavra de Deus para nós. Antes de irmos para a meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria. Rezemos juntos, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa tarde, meu irmão e minha irmã, que a paz do Senhor Jesus esteja com você, aonde quer que você está. Essa tarde Deus está conosco e faz através da sua leitura quase que uma solene profissão de fé. Então, gostaria de te convidar, meu irmão e minha irmã, você que tem a sua palavra, a Bíblia, pegue aí o trecho de Deuteronômio 4, 32 a 40. Esse trecho vai nos dizer assim, Moisés falou ao povo dizendo, Interroga os tempos antigos que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra. Investiga de um extremo ao outro dos céus, se houve jamais um acontecimento tão grande ou se ouviu algo semelhante. Existe porventura algum povo que tenha ouvido a voz de Deus, falando-lhe no meio do fogo, como tu ouviste, e tenha permanecido vivo? Ou terá vindo algum Deus escolher para si um povo entre as nações, por meio de provações, de sinais e prodígios, por meio de combates, com mão forte e braço estendido, e por meio de grandes terrores, como tudo o que por ti o Senhor vosso Deus fez no Egito, diante de teus próprios olhos? A ti foi dado ver tudo isso, para que reconheças que o Senhor é na verdade Deus, e que não há outro Deus fora dele. Do céu ele te fez ouvir sua voz para te instruir, e sobre a terra te fez ver o seu grande fogo, e do meio do fogo ouviste sua palavra, porque amou teus pais, e depois deles escolheu seus descendentes. Ele te fez sair do Egito, por seu grande poder, para expulsar diante de ti nações maiores e mais fortes do que tu, e para te introduzir na terra deles, e dá-la a ti como herança, como tu estás vendo hoje. Reconhece, pois, hoje, e grava-o em teu coração, que o Senhor é o Deus lá em cima do céu e cá embaixo na terra, e que não há outro além dele. Guarda suas leis e seus mandamentos, que hoje te prescrevo, para que sejas feliz tu, teus filhos depois de ti, e vivas longos dias sobre a terra, que o Senhor teu Deus vai te dar para sempre. Palavra do Senhor, graças a Deus. Que leitura maravilhosa! Que leitura linda que Deuteronome dá para nós. Para a gente entender um pouquinho essa leitura, a gente vai acompanhando o que a gente está escutando nas leituras de toda semana. O povo saiu do Egito, o povo reclama porque ele tinha que lutar contra um povo que ele achava que era maior, e Deus disse que esse povo não entra na terra prometida. Esse que reclamou. Só que depois as gerações foram indo, os tempos do deserto foram longos, o povo vai ao encontro de Canaã, vai lá, luta, vence e está na terra de Canaã. Só que Deuteronome aqui está falando com a geração nova que chegou na terra prometida. A geração que não tinha saído do Egito. E aqui ele faz uma leitura maravilhosa do que Deus fez para com o seu povo. Para dizer, nós não nascemos do ocaso. Nós não somos um povo assim, por nada. Não! Nós somos um povo que tem um Deus, um Deus que nos fez e nós somos fruto desse imenso amor de Deus. Não somos qualquer coisa. nós somos frutos de toda uma história. Por isso que ele vai dizendo, olha, será que tem outra nação que foi tão escolhida por Deus como vocês? Será que vocês não viram as provações do deserto? Como Deus tirou vocês da mão do fogo? Ele é o Deus de vocês. Que expressão mais linda! Ele é o Deus que te fez sair do Egito com poder. Ele é o Deus que é do céu e da terra. E quando termina dizendo, é o Senhor, grava-o em teu coração. Hoje cada um de nós é chamado também a gravar em nosso coração que nós somos fruto de um grande e imenso amor de Deus para conosco. Nós somos frutos de um Deus que cuida do seu povo. O único Deus. O Deus que nos ama. O Deus que nos quer felizes. O Deus que faz maravilhas por nós. Às vezes não faz como nós queremos. Mas nós é que devemos estar atentos para ver como Deus se manifesta na nossa vida. Reconhecer a obra de Deus na nossa vida. Reconhecer que nós não somos assim por acaso. Sabe, tem uma passagem que diz que mesmo que teu pai e tua mãe te abandonassem, eu jamais te abandonarei, diz Deus. Então não importa meu irmão e minha irmã. Se temos ou não temos um pai, uma família que seja exemplar. Nunca vão ser, porque todos somos humanos. Mas nós temos um Deus que nos ama infinitamente. A leitura vai dizendo, grava, reconhece, grava no teu coração. Reconhecer Deus como Deus da nossa história. Essa eu acho que é a parte mais linda que a leitura de hoje quer nos dizer. E nesse dia a gente também lembra Santa Clara. Santa Clara é essa mulher firme, sincera, que amou a Deus profundamente. Ela era de uma família nobre. Deixou tudo para seguir o mesmo ideal que São Francisco. O ideal de se entregar totalmente a Deus. Clara também é um exemplo desse grande amor que Deus tem para com a humanidade. E ela reconhece. Talvez essa é a maior beleza. Reconhece Deus como o único Deus da sua vida. Jesus como o seu único Salvador. E se entrega totalmente a Ele numa vida totalmente de oração e de entrega a Deus. Que possamos nós também cada vez mais ver essa intervenção de Deus na história. Como é bonito quando o Deuteronômio vai mostrando a intervenção de Deus diante das vicissitudes da história. A maturação humana, a história, a pátria, tudo. Reconhecer que Deus vai trabalhando na nossa história. Que Deus vai conduzindo os nossos caminhos. Que Deus vai fazendo a nossa vida trilhar do modo certo. Só que nós também precisamos de verdade reconhecer. E ter essa frase como nossa. O Senhor é teu Deus e vai te dar a vida para sempre. Meu querido irmão, minha irmã, confiar em Deus em todos os momentos. Reconhecer Ele como nosso Deus e gravar em nosso coração de que Ele cuida de nós. De que Ele faz parte da nossa história. De que Ele vai continuar sendo o Senhor da nossa história. Que possamos confiar nesse Deus que fez tantas maravilhas, tantos prodígios, seja no tempo do Egito, seja como agora na nossa história. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.